Todos corajosos sim, os famosos mosqueteiros Os perigos a enfrentar e ajudar terceiros Mil donzelas a salvar, os três mosqueteiros Contra o mal sempre a lutar e ao fraco ajudar E nas lutas sem igual, mil vitórias nos combates Um por todos contra o mal e todos por um E o amor de Datanhã era pra Juliette Conquistou o seu amor e seu coração Datanhã, Datanhã é um valente e forte Datanhã, Datanhã a enfrentar a morte Datanhã, Datanhã sempre em defesa do mais prato e obvido Datanhã, Datanhã de todos é amigo Datanhã, Datanhã aos fracos dá amigo Datanhã, Datanhã a todos que é sempre ajudar Todos corajosos sim, os famosos mosqueteiros Os perigos a enfrentar e ajudar terceiros Mil donzelas a salvar, os três mosqueteiros Contra o mal sempre a lutar e ao fraco ajudar E nas lutas sem igual, mil vitórias nos combates Um por todos contra o mal e todos por um E o amor de Datanhã era pra Juliette Conquistou o seu amor e seu coração Datanhã, Datanhã é um valente e forte Datanhã, Datanhã a enfrentar a morte Datanhã, Datanhã sempre em defesa do mais prato e obvido Datanhã, Datanhã de todos é amigo Datanhã, Datanhã aos fracos dá amigo Datanhã, Datanhã a todos que é sempre ajudar Datanhã, 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 Datanhã La 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 La